Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Tarek Alves, se é a primeira vez que você está aqui Seja muito bem-vindo, se você já é inscrito no nosso canal, não deixe de curtir aí Se você também é a primeira vez que você está aí, então curte esse vídeo aí também pra me ajudar, gente E se inscreve, não deixa de ativar o sininho Se você quer saber mais da minha vida, do meu dia-a-dia, eu vou deixar pra vocês aqui o meu Instagram Tudo bem com vocês, gente? Muito que bem, porque aqui tá uma merda, sabe? Gente, estava programada a minha cirurgia, eu postei um, acho que foi um vlog aqui De, acho que uns três meses atrás, gente, da minha cirurgia Que seria no dia 16 de fevereiro, o que aconteceu, gente? Cancelaram mais uma vez, gente Eu não aguento mais, gente, eu não vejo a hora de tirar essa vesícula Eu não vejo a hora, sabe? Tá muito difícil, gente Cada dia que passa eu fico mais ruim O que eu tenho medo de acontecer, que eu não quero A cirurgia que eu ia fazer, gente, seria aquela cirurgia de vídeo Que é uma cirurgia super, assim, super tranquila, sabe? Que são, eles enfiam três Caninho na sua barriga A recuperação é muito rápida, é muito ótima, gente Em 14 dias você já volta pro seu serviço Claro, né, gente? Não pode pegar peso, essas coisas Mas, tipo assim, você continua, você volta a andar normal Você volta a andar normal, sabe? A cirurgia, a recuperação é muito rápida E é essa que eu quero fazer O que eu tenho medo, gente? De ficar demorando E eles ficam empurrando E tem que, Deus que me livre, esse negócio estoura E tem que fazer aquela cirurgia que é por corte Que é uma cirurgia dolorida Que a recuperação demora mais, sabe? É isso que eu não quero que chegue Mas eu vou contar pra vocês o que aconteceu, gente Estava tudo certinho, dia 16 No dia 15 Eu acordei pra trabalhar Eu acordei Eu tinha pedido folga, gente No dia 15, um dia antes Porque eu iria pra casa da minha tia Porque meu tio ia levar Então eu ficaria Eu ia operar, ia voltar E eu ficaria os 14 dias na casa da minha tia Minha tia foi lá Tirou o boco de horas dela, sabe? Estava tudo certinho Na terça-feira, no dia 15, né? Eu acordei, gente Tomei café Fui no banco resolver os negócios Depois quando eu saí no banco Eu passei em várias lojinhas Tinha até começado a gravar um vlog, gente Nesse dia Eu fui numa loja Comprei uma mochila nova Que eu ia levar Porque eu tava sem mochila Eu comprei cueca Comprei um chinelo novo Comprei pasta de dente Essas coisas pra levar pro hospital mesmo, né? Tava tudo certinho, gente Cheguei em casa Quando eu sentei Tocou meu telefone E apareceu lá Carapicuíba Aí eu falei Deve ser o hospital, né, gente? Confirmando se eu vou amanhã ou não Aí eu atendi Aí a mulher Alô, é o Tarek? Eu falei Sim, sim, sou eu Ela Ah, é aqui do hospital de Carapicuíba Tudo bem com você? Eu, tudo Aí ela Eu tô te ligando Te informando Que a sua cirurgia foi cancelada Eu falei Moça, pelo amor de Deus Você tá brincando comigo? Ela, sim, foi cancelada Eu falei Por quê? Aí ela Ah, é por causa do ápice do Covid Gente Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Nosso Senhor Jesus Cristo Eu sei que a gente ainda não acabou A pandemia e tudo Mas não tá tanto assim Porque, gente Eu não tenho televisão Não tenho antena Mas eu vejo na Eu vejo no Facebook Nas redes sociais Tudo Que, tipo assim Deu uma diminuída Porque, graças a Deus Com a vacina, né, gente? Mas eu acho que não tinha necessidade De eles cancelarem, gente Gente, mas eu fiquei tão Mas, olha Eu não posso falar palavrão Porque o meu canal é monetizado, né? Mas eu fiquei tão Da vida Porque eu falei Meu Deus do céu Eu não tô acreditando Gente, já era pra mim Ter operado faz tempo Era pra mim ter operado No hospital de Itapevi Quando chegou a época De pra mim operar Tava com meus Como fala, gente? Meus exames tudo certinho Começou de novo O negócio do Covid Falei Não acredito Depois eu não demorei Não lembro Quanto tempo que demorou Aí me mandaram Para que... Oh, meu Deus Para Carapicuíba Fui lá Fiz os exames E essa palhaçada Você faz o exame Depois volta de um mês E vai, volta, vai, volta Ai, gente Eu não aguento mais Sério Não aguento mais Eu tô muito, muito, muito Estressado Muito, muito estressado O povo falou assim Calma Tudo é no tempo de Deus Tudo, gente Eu entendo Que tudo é no tempo de Deus Eu entendo Mas eu não Eu tô vendo Que a minha vizinha Tipo, sabe? Ela já não tá mais aguentando Sabe? Eu tô me sentindo muito mal Muito mal mesmo Sabe? Qualquer coisinha que eu como Eu fico assim Muito estufado Uma vontade assim De vomitar Me dá muito gases Eu não Assim, de vez em quando Dá uma dorzinha Até hoje, gente Eu voltei do serviço Eu dormi assim Acho que eu dormi De barriga pra baixo Quando eu acordei Eu acordei passando Muito mal, gente Muito mal E é uma dor Bem aqui, gente As pessoas falam Onde que é A dor da vesícula É bem aqui Deixa eu levantar um pouquinho, gente É bem aqui, ó Embaixo do peito Ó É bem aqui, ó Você põe o dedo Nossa, gente Ai, parece que tem uma faca Enfiando em você Mas é isso, gente Cancelaram mais uma vez A minha cirurgia Tô bem chateado Sério Eu sou uma pessoa, gente Que mesmo nas dificuldades Eu dou risada Mas, olha Eu sei que dá uns 5 minutos Dá uma vontade de chorar Porque eu falei Gente, eu não acredito Tava tudo certo Eu falei Meu Deus do céu Ó, gente Hoje é sexta-feira Hoje era pra mim Tá Segundo dia Depois de operado Sabe? Era pra mim Tá na casa da minha tia Tudo certinho Relaxado, sabe? Falei Não acredito Ó, eu tô até Ai, gente Uma vontade de vomitar Uma vontade de arrotar É muito ruim, gente Deus que me livre E é isso, gente Eu vim informar pra vocês Que eles cancelaram A mulher não me avisou Quando que vai voltar Ela falou que seria Ai, não tá de chorar De raiva, gente De raiva Falei Eu não acredito Ela falou que vai ser Ou em março, gente Ou em abril Deixa eu falar assim, gente Infelizmente Eu dependo do SUS E eu vou ter que esperar Né? Rezando muito Pedindo para os meus orixás Para os meus guias Que eles não deixem Eu fazer aquela cirurgia De corte, gente Porque eu não quero Especialmente Por conta da recuperação Sabe? Que demora muito E se eu fizer essa cirurgia Eu vou ter que se encostar Na caixa, sabe? Ai, gente É isso É isso Não tenho o que fazer Só vim informar pra vocês Porque tinha gente Me mandando mensagem E aí, Itali Como foi essa cirurgia Tudo, gente Não operei Eu queria agradecer muito Também aqui A Carol Que é a seguidora aqui Do meu canal Já faz um tempinho Ela me mandou mensagem Lá no meu Instagram Sabe? As mensagens dela Me acalmou tudo Eu tava assim, gente Uma semana Com tanta ansiedade Com tanta ansiedade Tanta ansiedade Quando foi no dia Um dia antes Eu tava tão calmo Eu tava tão preparado Mentalmente Sabe? Mas fazer o que, gente? Esperar, né? E é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Qualquer novidade, gente Eu falo aqui pra vocês Tá bom? Um grande beijo, gente Se cuidem, né? Porque se você ficar doente Depender do Suzy Essa palhaçada Essa enrolação Um grande beijo, gente Eu espero que nos próximos vídeos Eu vou estar com notícias novas Com notícias tipo assim, sabe? Ai, vai dar certo dessa vez Tá bom? Um grande beijo, gente Não deixa de curtir esse vídeo Se inscreve no canal E me segue lá no meu Instagram Nas minhas redes sociais Que eu vou deixar aqui embaixo Na caixa de informação Beijo, gente Fica com Deus Obrigado!